Olá galera, mais um videozinho aí galera Galera que nós temos junto a moção métrica Isso aqui é de um golzinho Gol quadrado Golzinho Bola, certo? Mesma coisa Certo? Vejamos aí O funcionamento dela Beleza Aqui tá a API Dá pra funcionar, tá operacional Galera Já aqui nós temos um Clio galera Também é operacional Certo? Vejamos Como é que o funcionamento dela Ela tem essa aranha Aqui tem as esferas Que é que faz a transmissão Pra roda Galera Aqui galera, ela foi danificada Essa daqui Estragou dentro, quebrou Certo? Não é mais Não funciona mais Aqui nós temos De um De um palho Certo? Então vejamos O que eu tô querendo dizer É que essas Junto a moção métrica São basicamente as mesmas coisas Certo? O sistema de transmissão do veículo Então Muda o fabricante Muda o diâmetro Mas Muda Muitas vezes O número de dentes Aqui Que pega na No montante Certo? Mas O sistema de funcionamento É basicamente o mesmo Galera Muda o do veículo Muda 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 A CIDADE NO BRASIL